E ela com as unhas de pantera, mostra as suas unhas Ai, como ela tá bonita, olha Ai, que bonita Ai, o chinelo caiu de novo Que tem só um, inclusive, olha só, cadê o outro? Perdinho, né? Perdinho o outro Ai, que bonita Ela tava em cima da árvore aqui, agora e, agora e? Eu não sei mais subir, não Ela falou assim, ai, que saudade da minha infância Eu vou lembrar que eu ficava em cima da árvore Subir em cima da árvore, só pra cagar lá em cima Porque a banheira achava que subia em cima da árvore E cagar lá em cima Quem olhasse pra cima ia ver Ia ver a flor de lá Olha pra cima, o que é aquilo? É a flor? É a flor com o carro A flor tá saindo do carro Tá saindo alguma coisa daquela flor É a flor Ai, meu Deus, eu tô pensando mal Não, meu, gente, é que nós não tínhamos banheiro Nós não tínhamos banheiro Nós não tínhamos banheiro Tava vontade de cagar, já tava na porta, né? Criança não tem juízo, né? Tava na porta, subindo os pés de manga Pé de goiá, blá 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 Quer sair? Tava na porta, né? Tava na porta, né? Obrigado.